No país onde 44% da população não tem o hábito de ler e 30% nunca comprou um livro, segundo uma pesquisa do Ibope, é cada vez mais comum cenas assim. O que você escolhe? Um bom livro ou um celular moderno? Um celular. Você não tem tanto conhecimento num livro quanto no celular, né? Você está dizendo que no celular a gente tem mais conhecimento? Sim, por conta da internet, né? Por conta disso. Uma campanha do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte quer ajudar a reverter esse quadro. Os cartazes estão espalhados por toda parte. Você estava sabendo dessa campanha? Estava não. E o cartaz ali agora? Aham. E me conta uma coisa na sua casa, geralmente tem algum livro, está guardadinho lá, pode ser passado para frente? Com certeza. Sempre tem? Sempre tem, sempre tem livro lá. O que você acha dessa campanha? Eu acho muito legal, né? Que incentiva a leitura, acho bem bacana, boa iniciativa. Todas as 43 estações de ônibus estão recebendo as doações que chegam aos montes. Recolhemos eles na estação IAPI na Avenida Antônio Carlos. Em quantos dias que eles foram arrecadados? Foi do final de semana. Sábado e domingo? Isso, sábado e domingo. Muita coisa? Bastante. Ainda tem as outras estações ainda para recolher. O William trouxe uma sacola e uma bolsa abarrotadas de livros. Estava em casa lá parado, sem utilização nenhuma. Aí resolvemos fazer um mutirão e fazer essa doação. Bastante livro bom, bem conservado, mas só que estava parado, né? O De Tudo Um Pouco também apoia esta campanha de incentivo à leitura. E é por isso que nós estamos hoje aqui na estação Pampulha. Nós viemos trazer a nossa doação. São vários livros e há também esta Bíblia para crianças. Alguns livros estão novos ainda no plástico, mas você aí de casa pode trazer os livros que estão guardados na sua estante, parados há algum tempinho, desde que eles estejam em bom estado. Olá, bom dia, tudo bem? Nós viemos trazer a nossa doação de livros? Ok, muito obrigado por participar da campanha. Estaremos encaminhando para o setor de distribuições. Ok, obrigada. Nós fizemos a nossa parte. Agora é a sua vez. Todas as doações são encaminhadas para a sede do sindicato. Aqui os livros são catalogados e separados em caixas, de acordo com o gênero e a faixa etária. É importante destacar que todo tipo de livro terá um destino específico. Nesse primeiro momento, os infantis vão para as creches conveniadas com a Prefeitura de BH. São 194 creches que atendem 23.499 crianças, mas os outros livros, infantis juvenil, livros adultos, didáticos ou livros de literatura, poesia, enfim, nós estamos cadastrando outras instituições que atendem esse público para que elas possam receber as doações. Nós acreditamos mesmo que é através da educação, é através da cultura, é que a gente pode contribuir também para a melhoria da população. Lembrando que você também pode entregar a sua doação para o cobrador de ônibus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais! Aproveite para acompanhar a Rede qual é R